Buenas, mais um parlamento à nossa frente. Estamos no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região de Petrópolis e mais precisamente ainda no município de Paraíba do Sul. Um município que conta com exatos, exatos não, não tem como dizer que são exatamente, mas algo em torno de 42 mil sul-paraibanos. Algo em torno de 42 mil sul-paraibanos. A história daqui do município começa com uma fazenda. Em 1683, fazenda de Garcia. Em 1833, o povoado é elevado à vila. E aí sim, o nome Paraíba do Sul, que é o nome do Rio, né? Do Rio que está por aqui. Passa pelo município, atravessa o município. Eu, sobre o parlamento, o que eu posso dizer é que ainda tem na internet o endereço com a extensão .gov, quer dizer, que é uma extensão do executivo e que não nos permite dar uma personalidade própria ao parlamento. Mas espero que em breve essa realidade mude e que o poder legislativo local passe a ter na internet o endereço com a extensão .leg, L-E-G, de legislativo. Não tem complicação nenhuma, basta fazer a solicitação. Quem é responsável pelo domínio .leg é o Senado Federal. Então, basta fazer essa solicitação ao Senado Federal. Nada de... Sem custo algum, não precisa botar a mão no bolso. E aí, seria www.paraibadossul.rj.leg.br Simples assim, da mesma forma que seria idêntico à Prefeitura, ao Poder Executivo, só que ao invés de ser .gov, seria .leg. E pronto, assunto encerrado. Beleza? E aí, algum comentário? Deixa um like aí, dá um like, deixa um comentário. Se você não é inscrito, é o momento. Amanhã, outro município do estado do Rio de Janeiro, para que você contemple. Fortíssimo abraço. Tchau.